Que corrida, meus amigos, que corrida sensacional, e deu ele, Lewis Hamilton, venceu nesse domingo o grande prêmio do Catar, e esquentou ainda mais a briga pelo título da temporada 2021 da Fórmula 1. Poliposition em Los Ailes, o britânico da Mercedes não deu chances para a concorrência e cruzou a linha de chegada em primeiro. Max Versappen da Red Bull foi o segundo colocado, enquanto Alonso acabou fechando o pódio. Sem dúvida, Alonso, o piloto do dia, pela sua performance. A prova contou com um grid bastante bagunçado. Versappen, segundo o Noque 3 da véspera, largou em sétimo, após ser punido. Enquanto Bottas, originalmente em terceiro, perdeu três posições e caiu para sexto, nas posições largadas. O finlandês não completou a prova, mas o holandês não só foi ao pódio, como ainda somou um ponto extra da volta mais rápida. Com esse resultado, o Verstappen ainda lidera o Mundial de Pilotos, mas vê a diferença cair. Agora apenas oito pontos de vantagem para Hamilton, 351,5 a 343,5. Para mim, a prova foi decidida pela questão da punição do Verstappen. Ele que acabou ignorando bandeiras amarelas no Qualify 3, na última tentativa, foi punido e largou na sétima posição. Porque o Gap, antes dele ser chamado na penúltima volta para os boxes, para trocar os pneus, o Gap era em torno de oito segundos. E aí entrou, tivemos o Safety Car Virtual, que teria aproximado ele do Hamilton. Ele poderia brigar na última volta pela vitória. Então, poderíamos ter uma briga sensacional na última volta, mas ele foi chamado para a troca de pneus. Confesso que fiquei um pouco sem entender essa manobra da Red Bull. Possivelmente, eles não esperavam que o Safety Car saísse, o Virtual saísse da pista e retornasse em bandeira verde. Então, como o Verstappen não perderia a segunda posição nos boxes, acabaram optando por isso para tentar garantir a volta mais rápida da corrida. Coisa que ele garantiria de qualquer forma. Mas, claro que a Red Bull não sabia disso. Acabou optando por chamar o seu piloto. E aí acabou não permitindo que esta possibilidade que seria para brindar com chave de ouro, né? A última volta da corrida com uma disputa entre Hamilton e Verstappen. Enfim, fique com as imagens em anexo da nossa transmissão. Imagens que eu separei para você, nesse dia especial para nós aqui no canal, em que batemos todos os recordes de audiência em uma transmissão de Fórmula 1. Hamilton venceu no Qatar e diminuiu então a diferença para Verstappen para apenas oito pontos. Faltando duas etapas para o final. Duas etapas para acabar o campeonato e apenas oito pontos de diferença. O britânico da Mercedes dominou a prova em Losail, enquanto o holandês da Red Bull foi o segundo.